Música Essa é uma primeira visita para avaliar a situação situacional da região aqui e nós já estamos providenciando kits de emergência que sairiam kits de higiene pessoal e limpeza para a população. É o que eles estão precisando agora, porque eu estou visitando algumas casas e o cheiro está muito forte da lama, do esgoto que invadiu algumas casas. O esgoto voltou, né? Então a gente nesse momento precisa fazer esse rescaldo, essa limpeza. Música Olha, a gente já havia tendo uma ideia de que estava vindo uma chuva muito forte desde Araraquara. E a gente não imaginava que o volume do biométrico fosse tamanho. Inclusive a gente acompanhou a prefeitura fazendo trabalho nas galerias, elas não estão obstruídas. Realmente o volume superou a expectativa. E é preciso agora ter um trabalho de conscientização, né? Junto à população. A Defesa Civil, através da doutora Marli, está fazendo um excelente trabalho. Nós estamos em apoio a ela, incondicional, com toda a nossa equipe, para ajudá-la. Obrigado por mim.